Olá amigos, estamos de volta com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. O nosso Camisa 15 destaca os fatos relativos ao esporte amador e profissional de Santa Maria e região. Hoje nós temos como convidada Luísa Peixe, educadora física e coreógrafa da Unidança, da Companhia Universitária de Dança Universitária Federal de Santa Maria. Obrigado pela presença, Luísa. Obrigada, obrigada. Na reportagem de hoje de Felipe Laude, vamos apresentar o trabalho de construção de ônibus artesanais, onde os participantes do futebol de botão levam os seus atletas. Luísa, dá para dizer que dança também é esporte ou não? Dá, assim como o esporte tem muitas variáveis, mas há controvérsias quanto a dança ser um esporte, porque ela é muito mais conhecida como uma arte, mas pode-se dizer sim, porque ela está inserida dentro da educação física, é uma disciplina como qualquer outra, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, então a gente pode dizer que ela é vista como um esporte, dependendo também do viés que ela tomou, mas pode ser dito assim. Pode ser considerado como um esporte, então. Pode. Conta para nós como, quando começou, qual é o objetivo da Companhia Unidança, Luísa? A Companhia Unidança começou em 2011, ela é uma extensão de um grupo de estudos que a gente tem, que é o GEDES, que é um grupo de estudos da dança, educação e saúde, e ela saiu desse grupo, é um projeto de extensão, e saiu com o principal objetivo de tornar essa companhia uma representação da universidade fora daqui, né? O nosso principal objetivo foi formar bailarinos mesmo, interessados em seguir essa carreira, digamos assim, ou iniciar ela, e poder representar a universidade, tanto aqui em Santa Maria, quanto em regiões, ou até mesmo fora do estado, se possível, né? O nosso objetivo é esse. Vocês participam de competições? Sim, participamos desde 2011. Em 2011 a gente participou mais de mostras de dança, mesmo aqui na cidade, até para a gente ser conhecida mesmo, né? E aí já participamos de competições Santo Ângelo, Santa Rosa, fomos convidadas para uma abertura de uma mostra em São Cepé, já dançamos aqui mesmo, em festivais internos da cidade, e participamos recentemente de Santa Rosa, e até ano passado participamos do Santiago Latino-Americano, que nos deu classificação para o Mundial em Buenos Aires nesse ano. A gente só não pôde ir por falta de apoio financeiro mesmo, mas a gente está sempre buscando para ir para fora, para mostrar um pouco do que acontece aqui dentro. A companhia faz parte de algum outro projeto? E quem traz o apoio para a companhia, Luísa? Ah, sim, a companhia é dentro desse grupo de estudos, né? Ela é um projeto de extensão. Sempre quando a gente tem um planejamento durante o ano, e aí sempre a gente vai vendo figurinos, quais são os nossos objetivos naquele ano, para onde que a gente vai viajar, e aí a gente tenta sempre um apoio da universidade mesmo, no Centro de Educação Física, pelo CEPED, ou pela reitoria mesmo, que sempre, de alguma forma, eles nos ajudam, sabe? Principalmente o CEPED nos apoia bastante, sim, nesse aspecto. Qualquer um pode participar ou já existe uma equipe formada? Existe uma equipe formada, porém, todo o semestre, né? Sempre que começa o semestre na universidade, a gente seleciona bailarinos. Então, o nosso principal requisito, digamos assim, é ter experiência em dança. Não interessa o estilo, pode ser balé clássico, dança de rua, pode ser dança de salão. Tendo essa experiência é o que conta. E aí participar dos ensaios, né? Se comprometer, porque é um objetivo completamente diferente. É fazer parte daquela companhia mesmo, se integrar com o pessoal, participar dos ensaios, tem todo o treinamento físico, É isso aí. Tem que fazer algum teste antes? Não, a gente coloca a pessoa direto nos ensaios mesmo, para ver a questão física, né? Nos treinamentos. E aí depois nas questões de sequências coreográficas, assim, qual é o estilo que aquela pessoa se adapta melhor, para a gente poder fazer uma coreografia. Mas tudo assim. Voltando às competições que vocês participaram, como foi essa experiência de vocês, Lila? Nossa, foi muito boa, assim. Desde 2011 até agora, a gente participou de várias, em vários lugares diferentes. E cada uma tem uma história, assim, para contar, sabe? Do que aconteceu. Seja da gente indo para lá, lá mesmo. A gente já fez muitas amizades com outras pessoas, outros profissionais da dança nessas viagens. E eles puderam, a gente pôde trazer eles para cá, para nos dar curso e falar um pouco sobre como é viver da dança, né? Como profissão mesmo. Então, cada cidade que a gente vai, cada festival tem uma história, assim. E por mais que a gente, às vezes, não vai com o interesse de ganhar primeiro lugar, ou premiação em dinheiro, a experiência em si é muito grande, assim. É motivadora, sabe? Tanto para mim, que já sou formada e tenho essa experiência desde criança, quanto para as minhas alunas, que algumas que estão começando, outras que pretendem seguir na carreira, é muito legal, assim. Com relação ao trabalho físico, como a equipe trabalha, o que a dança exige do atleta? Assim, as nossas aulas começam sempre em março, né? Durante, em cada ano, assim. Eu sempre procuro que a gente comece com alongamento, porque na dança é muito importante, né? A questão de flexibilidade. Então, a gente trabalha bastante flexibilidade, alongamento, e aí a gente vai para algumas variáveis, como força, agilidade, aí resistência cardiorrespiratória, né? Para as gurias aguentarem uma coreografia de 5, 6 minutos, todas essas coisas. Cada aula, assim, cada ensaio, a gente tenta procurar, né? Fazer alguma variável, assim, exercícios, para elas melhorarem o condicionamento ao longo do ano, porque daí quando chega na fase de pré-competição e competição, elas já estão bem melhores fisicamente. E na rotina de treinos da Combaria, como concluir com as outras atividades diárias? Como conciliar com as outras atividades diárias? É bem complicado, porque a maioria do grupo, assim, tem milhões de coisas juntas, assim. Faz faculdade, manhã e tarde, trabalha à noite. Então, a gente tenta conciliar da melhor maneira possível. Os nossos ensaios são no horário do meio-dia, né? Das 11h30 às 11h30. A gente faz duas vezes na semana, somente, por esse fato de as gurias terem muitas coisas, e tem que trabalhar, e tem prova, né? Tudo. E só perto de festivais, que a gente intensifica um pouco com ensaios extras. Aí, talvez, às vezes, dependendo do horário de cada uma, no sábado, no domingo, ou algum outro dia da semana, assim, que elas possam mesmo. Bom, nós vamos apresentar agora um vídeo com imagens do treinamento da companhia e algumas coreografias, e a Luísa irá explicando um pouco como funciona. O que representa a coreografia, Luísa? Ah, sim. Essa primeira coreografia que aparece, ela era uma coreografia do grupo todo, né? Um contemporâneo, mas ela acabou se tornando um duo que a gente achou que ficaria mais característico, né? Pro tema da coreografia. É a coreografia Frágil Amor. A gente levou ela pra duas competições já, Santiago e Santa Rosa, nesse ano. Já foi premiada com o primeiro lugar em Santiago e o segundo lugar agora em Santa Rosa. E é uma coreografia que a gente pretende levar pra outros festivais ainda, que é um estilo novo, a gente ainda está estudando muito sobre o contemporâneo, né? Que é uma coisa bem diferente. E a gente procura sempre melhorar a coreografia. Cada espetáculo, cada festival que a gente participa vem os pareceres desjurados. E aí a gente, a partir daquilo ali, a gente vai melhorando aquela coreografia pra levar pra outros festivais. Talvez com um nível de dificuldade maior ou pensando em classificações pra mundiais. Então essa primeira coreografia é um duo da Gabriela e da Annelise. E é um contemporâneo, a coreografia é Frágil Amor. O tema é bem ambíguo, assim. Essa próxima coreografia é do grupo todo, aí sim, todas as meninas dançam. É um jazz. A coreografia é Espero Você, bem em cima da letra da música, assim. A gente, é uma coreografia nova, a gente fez nesse ano. Então ela foi somente pra Santa Rosa agora, nesse mês. E já foi premiada com o segundo lugar, Jazz Adult. Então a gente está bem feliz. Claro que, assim como a outra coreografia, a gente tem o que melhorar ainda, na questão técnica, sempre tem o que melhorar. Mas a gente vai aperfeiçoando essa coreografia pra também levar pra outros festivais, ainda nesse ano, ou talvez, quem sabe, no ano que vem pra outras cidades. Além das competições, a Unidança já realizou alguma atividade, apresentação aos acadêmicos aqui da Universidade? Já. A gente realizou, no ano passado, uma apresentação na Semana da Dança, que era a Semana do Dia Internacional da Dança, lá no Cefd, no Centro de Educação Física e Desportos. A gente realizou uma apresentação no RAL do Cefd, pro pessoal conhecer mesmo, como é que a gente trabalha, como que estava a coreografia. E pros acadêmicos, assim, em geral, a gente divulga mais em redes sociais mesmo, assim. Então, aqui na Universidade, a apresentação especificamente aqui dentro foi no Cefd, mas os nossos ensaios estão abertos pra quem quiser assistir e saber como é que funciona, tudo. Muito bem, nós estamos apresentando o Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, conversando hoje com a Luísa Peixe, educadora física e coreógrafa da Unidança, a Companhia Universitária de Dança da Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com a segunda e última parte do programa. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem amigos, estamos de volta com o Camisa 15 Aqui pela TV Campos, canal 15 da NET Nosso encontro semanal para falar dos fatos relativos ao esporte amador e profissional Hoje abrindo espaço para a Unidança Companhia Universitária de Dança Universitária Federal de Santa Maria Que está representada aqui pela Luísa Peixe Educadora física e coreógrafa da Unidança Mas agora antes de continuarmos com a Luísa Nós vamos ver a reportagem do Felipe Laude Que vai apresentar o trabalho de construção de ônibus artesanais Onde os participantes do futebol de botão levam seus atletas O futebol de botões foi inventado em 1930 pelo brasileiro Geraldo Cardoso Ele começou a jogar com botões de madeira e depois passou para os de plástico História semelhante com a do aposentado José Ademir Ele joga desde os 6 anos e naquela época fazia botões com plástico queimado Hoje com 56 anos de idade, casado a 38 e pai de 3 filhos Zé, como gosta de ser chamado, faz parte do núcleo universitário de futebol de mesa O Nufume Durante as terças e quintas-feiras a união universitária na UFSM é o local onde ele e seus amigos treinam para as competições Todo botonista guarda com cuidado seu material nos chamados ônibus Que tem diversas formas e tamanhos E foi aqui nos treinos do Nufume que surgiu uma ideia bem original O produto tem agradado até mesmo os botonistas que jogam fora do Brasil Então aí um dia, numa certa brincadeira, o Otacílio chegou e disse Ah, o ônibus, o ônibus, o ônibus Eu disse, mas que ônibus? Aonde que eu vejo o ônibus? É uma caixa Tudo bem, é um ônibus, se chama de ônibus Mas é uma caixa, é um pano, é um tudo Menos um ônibus Eu vou fazer um ônibus E aí botei na cabeça e comecei a pensar Como é que eu vou fazer? Bom, mas se eu fiz a caixa, que foi essa Se eu fiz uma caixinha para carregar ônibus Para carregar o botão que dava nome de ônibus É possível fazer um ônibus São vários modelos de times nacionais e internacionais O primeiro ônibus foi construído em 2011 O trabalho é praticamente todo artesanal Desde o desenho até a montagem do produto Só o corte da madeira e a confecção do adesivo São feitos por fora Os amigos incentivam a ideia O Zé é um artesão, né? Então colocou a prova aqui, as suas facetas Deu certo, está funcionando E vem funcionando tão bem Que as encomendas ganharam o mundo Eu tenho encomenda de pessoas da Espanha Só que para mim, como é que eu vou despachar um ônibus desse para a Espanha? Do Uruguai, Argentina Na Rússia Na Rússia tem um cara que escreve em russo Lá eu tenho que traduzir o que ele quer O cara me pediu, mas como é que eu vou mandar para lá? Fica muito difícil Tu vai gastar três vezes, quatro vezes o valor de um ônibus para um transporte para lá Aí eu disse para ele Até fiz um desenho Mandei para eles o desenho Bom, isso aí vocês vão conseguir alguém para fazer Expliquei Até o jogador Oscar do basquete tem encomenda confirmada Assistindo a um certo vídeo lá Dei com o Oscar Aí ele jogando uma partida lá, discutindo Ele é bem exaltado, discutindo Procurei no site lá, entrei no site dos caras Aí mandei uma mensagem Preciso ter um e-mail, preciso conversar contigo Aí ele Não sei por que cargas Ele simpatizou e veio conversar comigo A gente conversou comigo Ah, tu joga botão assim Aí começa Cara, aguarda que eu estou mandando um negócio para ti aí Aí ele disse O que é? Não, quando chegar tu vai ver Se tu me passar o teu endereço eu mando para ti Aí eu disse Tá, não vai mandar, né? Aí passou, passou, passou Na outra semana O endereço dele Na minha caixa de mensagens Aí eu estou fazendo Estou confeccionando Já está em fase de acabamento Estou com montagem daqueles outros lá E eu quero ver se até o final do ano Eu mando de presente para ele Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail jademir.rodrigues.com.br Zé garante O seu botão vai estar muito bem seguro Mas não quebra Isso eu garanto Não quebra E conserva Conserva o brilho Para depois brilhar na mesa Muito bem, essa foi a matéria então do Felipe Laude aqui para o Camisa 15 Luísa Luísa, sendo formada em Educação Física e Coreógrafa da equipe Qual a experiência que tu trazes à companhia e quais as dificuldades que tu encontras? Ah, sim Como eu trabalho com dança desde criança Assim, não foi somente dentro do curso de Educação Física Eu já participei de vários grupos, várias companhias E cada uma tem uma identificação Assim, é diferente Mesmo as viagens que sejam para os mesmos lugares Ainda é uma experiência diferente O que eu posso trazer para as gurias Apesar de ser mais nova do que as minhas próprias alunas Eu posso trazer para elas essa questão de não desistir mesmo Porque se a gente gosta da dança A gente sabe que é difícil viver profissionalmente da dança Mas que elas não desistam Que é sempre um aprendizado Viver da arte, viver da dança como um esporte É um aprendizado E exige muita dedicação Então para elas não desistirem, sabe? E assim, dentro da Unidança Desde 2011 eu aprendi muito com elas também Essa troca, sabe? Tanto porque tem gente lá dentro Que não é só da Educação Física Tem as meninas da Terapia Ocupacional Da Engenharia da Computação Então são mundos diferentes Que vêm para dentro da companhia Então a experiência que eu posso dar para elas A nível de cursos mesmo Que eu tento passar todas as minhas experiências motoras Digamos assim Em estilos de dança Mas também na questão de não desistir Porque se é o que elas gostam É o que elas amam E viver de dança é um prazer Mas exige muita dedicação e muito esforço mesmo Qual é a carga horária de trabalho semanal De treinamentos, etc? Assim, os nossos ensaios são duas vezes na semana Com duração de duas horas E aí dependendo da disponibilidade E da necessidade Para determinado festival A gente aumenta isso em algumas horas Para Santa Rosa agora, por exemplo Que foi final de semana passado A gente ensaiou Todos os dias da semana E teve um final de semana Que a gente ficou ensaiando Cerca de quatro horas direto Para poder terminar a coreografia para o espetáculo Então depende muito do festival Depende muito se a coreografia está pronta ou não Se são só ajustes mesmo Mas semanal, assim Certinho São quatro horas por semana De ensaio e treinamento Quatro horas? Isso Como é que tu vêes o cenário da dança aqui em Santa Maria Em relação ao resto do país Em questão de estrutura e apoio? Assim Aqui em Santa Maria tem muitas escolas de dança E muitas companhias de dança E eu acho que Com relação a Santa Maria E o resto, assim Da região Ou do Do estado mesmo Eu tenho muita coisa para melhorar Porque aqui dentro da cidade Os grupos são muito rivais ainda Eles Acho que ao invés de se unir As companhias de dança se unirem Em prol maior Assim De mais experiência De mais conhecimento Eles acabam se isolando Procurando o seu conhecimento Separado Se aprimorando Do jeito que cada um acha melhor E aí competindo Nos festivais Eu acho que Isso pode acontecer, claro Mas eu acho que Na questão de conhecimento E até para melhorar Essa visão da dança Fora daqui As companhias Os coreógrafos E professores Tinham que se unir mais Em prol maior Assim Outras pessoas conhecerem a dança Praticarem Também Não só como profissão Mas como um lazer Ou como uma atividade física Mesmo Para a saúde Então eu acho que Eles deveriam se unir mais Para esse conhecimento Ser maior E sair fora daqui Quem sabe Do que o que acontece Que cada grupo Vive no seu mundo Assim Restrito, né Nós temos aqui na cidade Santa Maria em dança Que já é antigo E também recentemente Foi estabelecido O curso de dança Aqui na UFSM Tu acha que isso pode Modificar o cenário Da inserção da dança Nas escolas Em Santa Maria E na cidade como um todo? Eu acho que sim O curso de dança Ter vindo aqui Para a universidade Eu fiquei muito feliz Quando eu fiquei sabendo Eu acho que é uma Ótima oportunidade Assim Para a dança Ser vista de uma outra maneira Né Não só dentro Da educação física Como a disciplina Educação física E nossos projetos Mas para a dança Ser vista Como uma gradação Como algo Ser levada mais a sério Assim Eu acho que isso é muito bom Só tende a ganhar Com esse curso de dança Até para os profissionais Da educação física Interessados Irem para lá Né E terem uma experiência Diferente São focos Completamente diferentes O pessoal Do curso de dança É Tem Digamos que uma Um pensamento Diferente Do pessoal Da educação física Que dança Então eu acho que Só tende a melhorar Assim A crescer E com relação Ao Santa Maria em dança Eu acho que É uma oportunidade Dos grupos Aparecerem E do seu trabalho Ser divulgado E para ter mais alunos Também Mas eu acho que Em relação aos festivais Dos outros Da região Assim Ele ainda Peca bastante E tende a melhorar Mas eu acho que Com esse curso de dança Quem sabe As coisas possam mudar Né E A dança Ser melhor inserida Eu acho que vai ajudar muito Tanto as companhias Que existem Os grupos Quanto na escola Levar a dança Para a escola Levar a dança Para Para lazer Eu acho que Isso pode aumentar Bastante Como educadora física Quais os benefícios Que a dança Traz para a saúde De atletas E de quem pratica Apenas por lazer Nossa São muitos benefícios Depende muito Do estilo Uns Se preocupam Com mais variáveis Outros Com outras Por exemplo A dança de rua É muito mais agilidade É muito mais força O jazz É muito mais flexibilidade É muito mais alongamento Mas eu acho que A dança De uma forma geral Tanto praticada Como profissão No caso Quanto Para a atividade física Para a saúde É muito bom Aumenta Resistência Cardiorrespiratória Evita lesões Para as pessoas Se movimentarem melhor Questão de Força Resistência Várias Sim, mexe com várias coisas Questão de Imagem corporal Da pessoa se conhecer Saber melhor Saber Qual o seu limite Que movimentos Que ela pode fazer Descobrir novos movimentos Se descobrir Através da dança Mexe com autoestima Muitas variáveis Então ela é muito boa Tanto para quem Quer seguir como profissão Quanto para uma pessoa Que não gosta De uma específica atividade E vai para a dança Para emagrecer Ou para ter mais saúde Eu acho que é válido A dança Tem muitos benefícios Mesmo E quais são as pretensões Da unidança Para o fim desse ano 2014 Enfim Para os próximos anos Ana Ah, então A gente acabou de A gente acabou de voltar De um concurso Então a gente está esperando Até chegar aos pareceres Dos jurados Para a gente ver O que eles falaram Quais foram as nossas notas Para a gente ver O que a gente pode melhorar Dentro dessas duas coreografias Que foram levadas E aí Ainda para esse ano A gente tem A gente vai fazer A abertura novamente Igual ao ano passado Do festival Dança São Cepé Agora no mês de novembro Temos mais Algumas mostras Aqui na cidade mesmo Ainda tudo Para se definir A gente ainda está Buscando recursos Para ir para Santiago Latino-Americano De danças novamente E aí sim Se a gente for Classificada Para o Mundial Em Buenos Aires Como a gente foi No ano passado A gente pretende Conseguir recursos Para no ano que vem A gente poder ir Efetivamente Para lá Ano que vem A gente pretende Ir para outros concursos Quem sabe o Mundial Como o ano passado E mostras na cidade A gente está super aberta A convites E tudo que Se refere a dança A gente gosta De participar mesmo Muito bem Conversamos com a Luísa Peixe Educadora física E coreógrafa Da Unidança A Companhia Universitária De Dança Da UFC Muito obrigado Pela presença Obrigada Sucesso para vocês Obrigada E com isso Estamos encerrando Mais um Camisa 15 Aqui pela TV Campos Canal Tchau Tchau